Oi, pessoal! Olá, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho o site pocblog.com e hoje trago pra vocês um projeto bem legal pra você usar na decoração quando for receber os amigos em casa, um porta talheres rústico que tem até espaço pra flores, anote os materiais necessários, um retângulo de madeira, as medidas do meu são 30x20cm, 3 braçadeiras de metal grandes e 3 braçadeiras de metal pequenas, 6 potes de vidros em dois tamanhos diferentes, parafusadeira e furadeira, broca fina, martelo, prego, 6 parafusos pequenos com cabeça chata, 2 parafusos pequenos, 1 fita de courino, régua e caneta permanente. Nós vamos começar escolhendo qual será a parte de cima e a parte de baixo da madeira. Eu escolhi a parte com acabamento mais liso para ficar em cima porque ela vai aparecer mais. em seguida nós vamos marcar com a caneta as metades das medidas do retângulo. posicionar os vidros e primeiramente a braçadeira do meio e fazer um pontinho no meio dela. Então vamos marcar o lugar em que as braçadeiras das laterais serão fixadas. Você deve fazer esse processo dos dois lados e no lado dos vidros mais altos você deve subir 2cm da marcação da braçadeira. Assim quando formos parafusá-las os parafusos não se encontrarão com os parafusos do outro lado. Para fazer a marcação definitiva faça um pequeno furo com a broca fina na madeira. E marque também as braçadeiras com a ajuda do prego e do martelo. Então quando formos fixá-la na madeira o parafuso não irá escorregar do local exato da furação. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Parafuse todas as braçadeiras e só depois encaixe cada vidro dentro delas. Para o toque final vamos fazer a alça do porta talheres. Eu vou usar uma tira de courino e vou dobrá-la ao meio. E também dobrar as pontas para dar o acabamento. Aí é só parafusar os dois lados para que ela não se solte. Olha como fica bacana na hora de arrumar o buffet para a refeição. Todos os talheres ficam à mão para que cada um possa se servir. Eu usei flores artificiais, mas tenho certeza que flores naturais deixaria ainda mais bonito. Eu espero muito que você tenha gostado desse projeto e me diga aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo lembre-se de clicar no botão de like, gostei e joinha aqui embaixo do vídeo. E também de compartilhar este e os outros vídeos do canal nas redes sociais para que mais pessoas assistam. Se você é novo aqui no canal PocTV, então inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Caso queira saber o que eu estou fazendo no meu dia a dia e também conversar comigo, é só você me seguir no Instagram e no Twitter em arroba Gabiello e também curtir a fanpage do blog em facebook.com.br Para mais fotos e informações acesse pocblog.com Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!